Oi gente, tudo bem? Hoje estou aqui para compartilhar com vocês mais uma comprinha da Shein e são itens bem aleatórios, tem um pouco de peça de roupa e outras coisas e enfim, eu acumulei duas compras, uma chegou fazendo duas semanas, inclusive o casaco já estou usando, usando bastante e a outra compra chegou essa semana, no início da semana, então bora lá eu vou começar com as coisinhas que eu achei uma graça, que são isso aqui, esses mimos, olha que gracinha eu já tinha visto a venda aqui no Brasil, mas achei caro, então eu paguei a metade do valor do que eu vi aqui na minha cidade a venda, olha só, são miçangas, essa aqui é de emoji, né, de carinha, olha que gracinha, gente achei o preço maravilhoso e eu comprei para fazer pulseirinha, né, inicialmente era para fazer pulseirinha para os meus alunos mas Alice e o Enzo logo que viram já me pediram, então eu vou deixar para eles e depois eu compro novamente e peguei essas aqui de letrinhas, olha, gente, isso aqui é muito baratinho, como vocês podem ver aí na tela lá, e tem assim uma infinidade de opções, ai nossa, um mais interessante que o outro tem muitas opções de miçanga para a gente fazer colarzinho, pulseirinhas, né, enfim, para criar, né, usar para criar o que você quiser então eu peguei desses, aí eu peguei essas letrinhas aqui, que são vendidas como item de artesanato, né mas eu peguei para trabalhar com os meus alunos, eu achei uma gracinha, gente, olha, são mini letrinhas aqui tem 100 peças, os outros, gente, eu não lembro quantos são, mas eu vou botar aí na tela para vocês não sei se é 100 ou 200, aqui são 100 de madeirinha e esse aqui me surpreendeu muito quanto à qualidade, gente vou pegar um para vocês verem, mas é muito bem pintadinho, uma graça, olha, vendo? muito bem pintado, amei essas letrinhas aqui, tá, então para vocês verem que são compras bem aleatórias aí, pessoal, eu participei de uma live shop, é bem legal você participar das live shop porque aparecem diversos itens e principalmente roupas, né, mas com preço bem legal e aí a gente coloca mais cupom de desconto, mais os pontos que tu vai acumulando, as coisas saem com preço maravilhoso então um dos itens que eu comprei em uma das live shop é essa caixinha aqui com algodão, quadradinhos de algodão então eu até vou abrir agora para vocês verem, chegou essa semana, eu nem testei, nem apreciei mas saiu com preço maravilhoso, gente, e veio em uma caixinha super durinha, olha que legal eu não imaginei que a caixinha era num plástico de tão boa qualidade e vem assim, olha, agora vamos pegar um algodãozinho para a gente ver ai, gente, olha, não parece que vai soltar fiapinho, olha então eu comprei esse para fazer limpeza de pele, né, e vem quanto, gente, vem muito algodão aqui muitos, nossa, e fora que vem na caixinha, né, com preço maravilhoso, como vocês estão vendo aí na tela isso é uma das coisas que eu não sabia que tinha lá na cheinha, algodão então a gente vai explorando o site, vai descobrindo tanta coisa legal, tem de tudo lá um pouco, né então inclusive tem algodão para limpeza de pele, né, para tirar maquiagem, enfim a licinha amou, então quando eu entrar na promoção de novo, vou comprar mais um desse aqui gostei o que mais, gente? bolsas gente, estou precisando de bolsas e eu tenho namoradas da Shein mas eu tinha medo de comprar por conta da qualidade eu não gosto de qualquer tipo de bolsa mas pelo valor que eu paguei as minhas, então até vai então eu peguei bolsas pequenininhas para sair ó eu não tenho desse tipo, eu tinha uma, mas ela estragou o fecho, inclusive eu botei fora e fiquei sem bolsa então essa aqui, comprei na Live Shop também, tipo essa semana olha que gracinha mas a qualidade não é daquelas maravilhosas mas pelo preço, gente, que eu paguei, ela está incrível então tem essa correntinha aqui de plástico ela tem um botãozinho de pressão, ó e ela é num material durinho né, bem durinho parece ser boa pelo valor, né a alça é o que eu não gostei gente, eu achei ela muito fina, ó olha, meio amassadinha assim eu queria que ela fosse mais robusta não robusta de larga, mas de qualidade, né de ser um material de melhor qualidade então foi o item que eu não gostei e o fechinho aqui também achei muito simplesinho fora o resto eu achei maravilhoso então é uma bolsinha para usar assim de ladinha ó gente não dá para ver mas eu amei e aí, pessoal cadê meu celular? deixa eu achar meu celular aqui aqui ó cabe o celular e cabe muito mais coisas aqui, ó a carteira, né um batonzinho eu não uso muito batom, mas enfim eu sairia com álcool gel um cremezinho de mão que é o que eu uso então gostei mas essa bolsa o preço dela fora da Live Shop eu achei caro então na Live Shop eu comprei daí eu comprei porque daí saiu com um precinho legal mais cupom de desconto, né pessoal mas pelo valor fora da Live Shop eu não compraria certo? deixar o celular daqui gente porque depois eu esqueço onde coloquei mais uma bolsinha que eu comprei com um precinho maravilhoso essa tem o valor mais baixo eu também comprei na Live Shop com um preço mega mega legal e ela já estava no meu carrinho pra comprar e aí deu a sorte que ela entrou na Live Shop então eu comprei com um precinho bem mais em conta só que essa aqui a qualidade é menor não é tão tão durinho resistente quanto parece a outra ela é bem mais simples mas pelo valorzinho né gente então também comprei pra pra sair, né porque não cabe muita coisa não dá pra usar no dia a dia ó mas entra o meu celular este celular tá gente que eu tenho dois e esse celular do dia a dia ele entra o meu outro celular não entra tá uma bolsinha tem o fechinho o fechinho aqui de metal correntinha também é de metal tem um fechinho simples aqui que dá pra ajustar mas bonitinha gente baratinho assim pra montar um look né pra sair de noite eu não saio de noite mas pra minhas saídas no shopping tá ótimo essa aqui tem de várias cores gente então se eu fosse comprar novamente pelo precinho que eu paguei eu não compraria mais essa aqui tá achei assim tem uma qualidade frágil já essa aqui gente pelo preço né se entrar na promoção eu compro de novo até porque ela é maior ela é mais robusta e tem uma cor lá dentre preto e outras cores né tem uma cor que eu achei linda que eu acho que é o verdinho não sei se vai ter ainda mas se entrar na promoção eu compraria que mais isso aqui também comprei na live shop estava na promoção e os meus são ruinzinhos e o preço dessas três eu compro uma aqui nas lojinhas da cidade esponjinhas né pra maquiagem que mais gente esse aqui também não comprei na live shop eu comprei na promoção flash que começa meia noite toda meia noite tem alguns produtos que entram na promoção e a gente consegue ver o que vai entrar na promoção isso aqui é um item que já estava no meu carrinho e deu a sorte que entrou nessa promoção da flash da meia noite com preço mega bom então eu peguei são balões né formato de estrelinha que a gente paga o olho da cara aqui no Brasil e eu paguei baratinho na Shein vem vários né então também são pra pros meus alunos gente eu comprei pra ver se pra ver né a qualidade do a qualidade a qualidade do balão pra ver se valia a pena e agora eu vou comprar mais um porque é pra presentear meus alunos que mais gente agora vamos as roupas temos roupas não muita coisa mas tem algumas algumas opções então vamos lá na promoção da a promoção flash da meia noite gente comprei um biquíni só a parte de baixo e aí eu peguei pra ver como é que é a qualidade né do material e eu amei essa aqui eu paguei bem baratinho gente olha essa calcinha aqui essa parte da frente eu não vou experimentar pra vocês né e essa parte de trás não achei muito grande achei bom e ela ficou linda no corpo gente linda e o tecido é maravilhoso fora que parece que tem um caneladinho aqui a gente ó olha agora eu quero ver se compra a parte de cima que não tava na promoção então foi um teste né vocês viram aí paguei muito baratinho também veio no saquinho ó agora eu tenho um saquinho pequenininho que eu não tinha mais um item esse também comprei em promoção na verdade gente tudo que vocês vão ver aqui eu comprei em promoção esse comprei na live shop eu vi na live a moça vestindo gostei e pasmem pessoal esse tecido aqui é incrível ele é muito gostosinho muito macio ele tem ele é algodão com elastano ele tem uma elasticidade eu peguei no tamanho M e é um cropped ó que bonitinho tem de várias cores mas o branco é o que estava na promoção e eu amei 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 ele tem o tecido duplo na frente então não fica transparente ó é duplo o tecido o de trás não ó então vendo esse é o tecido de trás uma camada só de tecido esse aqui é o tecido da frente duas camadas de tecido tecido duplo sem transparência certo minha gente mais um item esse também estava no meu carrinho e aí entrou na promoção ele ó ele está muito tempo no meu carrinho eu estava namorando ele mas é um blazer mas eu estava achando o preço um pouco caro assim pra investir e aí deu um acaso que entrou na promoção da live shop e aí eu comprei mas pessoal não gostei muito tá é um blazer ele tem várias recomendações positivas né todo mundo achando lindo maravilhoso mas eu eu confesso a vocês que dei graças a deus que eu não comprei ele fora de promoção porque eu ia pagar bem mais caro eu achei que faltou sei lá o caimento ele é bem fininho então é bem legal agora pra meia estação né a gente puxar aqui ó vendo mas não sei gente eu acho que eu prefiro investir né eu investir num blazer de melhor qualidade do que essa coisa que parece que não ficou direito assim no corpo só não sei gente não mas eu vou usar né comprei eu vou usar mas eu não compraria novamente tá bom adorei esse rosinha aqui o tecido não não é ruim é só realmente o caimento que eu achei que que faltou alguma coisa tem botãozinho ó bonitinho tá gente bolso é falso tá aí e tem ótimas recomendações lá no no grupo no grupo no site mas eu acho que como eu tenho um blazer assim de melhor qualidade a gente faz aquela comparação né daquele tecido maravilhoso aí pega um baratinho né e aí a gente percebe as diferenças então foi o que aconteceu comigo talvez pra quem nunca investiu num blazer assim de boa qualidade né um blazer caro não vai perceber essa diferença aí foi isso tá pessoal as outras pessoas lá no site todo mundo todo mundo amou bom último item que eu tenho a mostrar a vocês ó já tá apenas cabique porque eu tô usando como dizem as minhas alunas meu casaco de ovelhinha eu já tinha mostrado um pra vocês um branco e aí eu comprei esse aqui é tipo um cardigan né porque ele não é um casaco porque não tem botão esse aqui é o tamanho M gente mas eu achei que ele ficou bem grande né bem gigante mesmo olha aqui tem muito tecido ó mas eu tô usando igual eu poderia ter pegado um P ó a manga ficou comprida mas eu amei gente e esse tem bolso o primeiro que eu comprei assim esses casaquinhos tipo TED né ele não tinha ele não tem bolso né eu uso ele ainda ele não tem bolso ele tem o capuz que né esse aqui só que o M dele é menor esse M é gigante então se eu fosse comprar novamente eu pegaria o P mas tô usando igual e paguei um preço bem bom porque eu também comprei na live shop então é isso gente essa foi as minhas duas últimas compras da Shein eu tenho mais uma pra receber que deve estar chegando na próxima semana e aí são roupas para as crianças sim agora resolvi testar coisas para as crianças e eu vou compartilhar com vocês vamos ver se vai dar certo foi difícil pensar nos tamanhos aí mas eu comprei umas coisinhas e eu também tenho gente deixa eu mostrar a vocês muitas outras roupas para mostrar para compartilhar com vocês lindas que vai ficar para um próximo vídeo porque é de outra loja tá bom beijo grande e até o próximo vídeo tchau tchau tchau